Em 2023, no início do mandato, o presidente Lula afirmou, sem apresentar provas, que os ex-ocupantes do Alvorada haviam levado tudo. A primeira-dama, Janja, afirmou que o Palácio da Alvorada estava em estado de conservação ruim e que faltavam móveis originais do local. Segundo o presidente Lula, móveis que ele conhecia de seus mandatos anteriores não estavam mais no Palácio. Após as falas, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social que todos os móveis estavam no Alvorada e que Lula fez uma falsa comunicação de furto. Já Michele Bolsonaro afirmou no ano passado que todos os móveis estavam em depósitos do Palácio da Alvorada. Os móveis que teriam sumido foram encontrados em setembro do ano passado. Agora, o juiz da 17ª Vara do DF deu razão ao ex-presidente e à ex-primeira-dama. Na sentença, Diego Câmara escreveu que, diante da comprovação de que os itens sempre estiveram sob a guarda da União, houve dano à honra subjetiva e objetiva de Jair e Michele Bolsonaro. O magistrado apontou também que os comentários do atual presidente, ao sugerirem o envolvimento de seus adversários, extrapolaram o direito de crítica. A Advocacia-Geral da União vai recorrer da decisão. O caso deve ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília.